De novo com vocês, o melhor canal de boxe do universo. Hoje vocês vão aprender uma parada muito importante, como derrubar com um golpe, nocaute. O que é isso, nocaute? Como é que funciona? Como fazer? É aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem, entram no Instagram e... Boxe. A musiquinha. Agora é a musiquinha. Não vai ficar sacaneando mais quando eu cantar a musiquinha. Não vou cantar porra nenhuma de musiquinha, foda-se. Ih, estou falando palavrão de novo. Foda-se, vou falar palavrão. Se ele falar, o Marco fez uma impact aí no canal, fez um vídeo, e pode falar palavrão sim. 80% das pessoas falam que pode falar palavrão. É, então olha só, galera. É o seguinte, vamos explicar para vocês como fazer uma parada que todo mundo quer fazer, mas ninguém sabe. Só vê e faz de cagada. Acabou a cagada, beleza? Agora vocês vão entender como é que funciona e como fazer. Primeira informação. O que é o nocaute? Existe uma diferença entre nocaute e noque-down. O noque-down é quando o cara toma a porrada, fica tonto e levanta. O nocaute é quando o cara apaga. Tipo, tomou a porrada, buh, caiu e ficou lá, dormindo. Nocaute. No jiu-jitsu tem nocaute, por exemplo. Porque o cara pode ser apagado, você vai lá e enforca o cara, bum, o cara dormiu. Aquilo é o nocaute. O nocaute trabalha com a falta de fluxo sanguíneo, no caso do jiu-jitsu, para o cérebro, e no boxe com uma movimentação, um solavanco que acontece no seu queixo, fazendo com que uma parte interna do seu ouvido gere um apagão no seu cérebro. Você dorme. Você não morre. Você não tem problemas sérios. Você dorme. Muita gente tem medo dessa coisa do nocaute no boxe com relação à contusão e problemas a longo prazo. Tipo, do cara ter Alzheimer, igual essa galera do boxe que tem esses problemas de ter acometimento de contar mais velho e tal, ficar com problema mental. Mas, irmão, não é isso que dá o problema mental. Não é isso que causa o dano cerebral. O que causa o dano cerebral no boxe e em todas as artes marciais é o número de pancadas que se leva na cabeça durante um decorrer de muito tempo, de anos, de treinos intensos. Não é todo mundo que tem. Pode acontecer. E só acontece em alguns casos específicos. Indo agora ao nocaute. O que você tem que enxergar quando você pensa no nocaute? Tem dois lugares que dão nocaute. São dois lugares que derrubam você, que fazem você desmaiar. Um, a têmpora. Tem um vão aqui, do lado do olho, chamado têmpora. Que é um lugar onde você tem mais acesso ao cérebro. Então você tem um sacode mais. É um ponto vital, inclusive, que se você bater com muita força, você pode até matar. Então, cuidado. O outro lugar que é muito mais fácil do que a têmpora, que é só um pontinho, é o queixo. Por causa dessa movimentação da mandíbula. Fisiologicamente, todo mundo tem esse ponto fraco. Alguns têm mais resistência do que outros, mas todo mundo tem esse ponto fraco. Porque isso é fisiológico, isso é biológico. Não é porque eu sou grande, forte, ou porque o Marco é mais fraco, e tem costas de mulher, e, tipo, é um frangote, que ele vai ser mais resistência ou menos resistente do que eu. O que faz a resistência do queixo, necessariamente, é a musculatura que você tem aqui. Mas ela não segura uma pancada. Então, às vezes, o cara é gigante, toma um soco e cai. Às vezes, o cara é pequenininho, toma um soco e não cai. Pode ser o ângulo, pode ser um monte de coisa. Beleza? O que vocês têm que prestar atenção quando vocês vão bater, para vocês terem a possibilidade maior de nocaute? Direção. O importante do golpe de nocaute não é necessariamente a força, é o local específico. Então, vocês têm que bater no ponto certo. Como que você vai fazer para bater no ponto certo? Sabendo onde é o ponto certo. Ponta do queixo. Aqui. Aqui ou aqui. Os dois golpes mais funcionais são o direto, que vem de trás, então tem bastante potência, ele bate de trás até a frente e bate assim no queixo, fazendo com que sua mandíbula se mova para trás, você apaga. E o cruzado. Mão de trás ou mão da frente? Porque como essa movimentação do queixo é uma movimentação mais frágil, ela demanda uma força maior da mandíbula, logo você não consegue resistir à pancada tão forte. Aqui, você contraindo, você ainda segura a pancada com o pescoço. Agora aqui, não tem como você segurar tão firme a pancada. Então, às vezes, o cruzado, sendo até com a mão da frente, ele consegue derrubar. Vou mostrar para vocês agora como fazer, beleza? Vou chamar o cara que a gente sabe que é o cara que a gente sempre bate nele, que é o Marco, para vocês entenderem como é que funciona. Seguinte, galera. Geralmente, quando você vai chegar em um embate com alguém, a pessoa fica em guarda se for na luta, tá? No caso da luta. Na rua também, briga de rua, a galera também fica nessa postura, muitas vezes. Então, o que você vai achar? O queixo dele. O queixo. E o que você tem que proteger? O seu queixo. Então, o que você vai fazer? Vai ficar nessa guarda aqui, ó. Um, uma possibilidade. Você andar para o lado e bater o cruzado. A tendência é você girar para cá, passar por trás dessa mão dele, sair dos golpes frontais, que geralmente a pessoa bate o direto ou o jebe. Briga de rua não vem jebe, tá? Briga de rua é direto. Então, ó, puf, vem. Pô, falei que briga de rua é direto, você dá o jebe. Outra coisa que funciona é o direto. O cara vai vir malucão. Pá, 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 vai te derrubar. Puh. Ó, uma mão. Você segura o braço de lá. Tá vendo? Essa daqui, ó. E a outra sendo com o direto. Puh. Firme. No meio do rosto. No meio do queixo. O direto você tem que ser bem preciso. Porque às vezes o direto bate aqui, 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 aqui. Qualquer lugar do rosto. Não vai funcionar. Vai machucar o cara. O cara vai continuar brigando com você. Se bater na ponta do queixo, tem duas possibilidades. Uma você vai pegar na ponta do queixo com o mocinho aqui e o cara vai desmaiar. Outra você vai passar, vai pegar na garganta que pode até matar. Então, não é muito aconselhável. Então, tenta pegar na boca, na parte de baixo da boca aqui, ó. Na região do queixo. Beleza? Essas são as regiões. Vai pra lá. Tá bom. Então, galera. Geralmente, no esporte, a gente usa esses golpes, muitas vezes, como golpes de encontro. Porque quando você tá no meio da luta e o cara tá batendo e você tá cansado, às vezes você tá na corda, você quer sair, você pode usar esse tipo de golpe. Esse golpe que você bloqueia e entra por dentro, que é do direto. E o saindo, que é a toreada, que a gente chama no boxe de toreada, que é o giro de quadril, e batendo cruzado. Aqui você encaixa ele perfeitamente. Quem é muito bom nessa movimentação de rotação é o atleta Lomachenko. Vale a pena assistir. Ele faz isso, inclusive, na luta, de girar. Pá, 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 pá. Por que ele faz isso de girar? Porque a guarda não é aqui, ó. Ele entra por aqui, ó. Ele bate um, dois, na frente, pra você levantar a guarda, bloquear. Ou bate jebe, jebe na frente, pra você bloquear. E ele simplesmente dá a volta e bate pelo lado. O que eu fiz com o Marco pra mostrar pra vocês. Tem um exemplo aí do campeão mundial fazendo isso o tempo inteiro. Exemplo de golpe de linha no rosto. De encontro, McGregor e o nosso amigo, o... Zé Aldo. Zé Aldo. É, Zé Aldo. Zé Aldo perdeu a luta com o McGregor com isso, né, cara? Um golpe de encontro. Queixo. Pegou no queixo, ele tomou, não pegou no queixo. Quem vai cair? Quem bate certo. Por isso que a gente tem aquele vídeo de precisão. Boxe é uma luta técnica e ela precisa de precisão. Treine a precisão que vocês vão ter resultado. Beleza? Assinem o nosso canal. Entra no Instagram. Amem a gente pra sempre. Vou responder pergunta e é isso aí, porque é o maior canal do universo. Boxe.